Agora a gente traz notícias do interior. Em Parintins, o Ministério Público ajuizou uma ação na Justiça em que obriga a Prefeitura de Parintins a solucionar definitivamente os problemas causados pelo lixão a céu aberto da cidade. A ação foi ajuizada depois de o Ministério Público constatar que a Prefeitura de Parintins não cumpriu nenhum dos prazos estabelecidos em termos de ajustamento de conduta assinado em 2013. Como nenhum procedimento foi adotado seis anos depois, a realidade do lixão a céu aberto é esta. O termo de ajuste de conduta ambiental, TACA, abrange não apenas esta lixeira, a lixeira de Parintins, mas também a lixeira de Vila Amazônia, na zona rural do município, que até hoje não foi regularizada pela Prefeitura de Parintins. Segundo a promotora de Justiça, Marina Campos Maciel, a ação foi proposta após laudo do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Vipan, confirmar o descaso com a situação. O documento também aponta o descarte inapropriado dos resíduos sólitos do município, o que traz risco à saúde da população. E outras notícias de polícia você acompanha agora no nosso Giro de Notícias pelo Interior. Em Careiro da Várdia, Daniel Ramalho de Moraes, de 22 anos, foi preso em flagrante com porções de cocaína e dinheiro do tráfico. O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais. Daniel foi conduzido ao 35º Distrito Integrado de Polícia e responderá em flagrante por tráfico de drogas. Em São Gabriel da Cachoeira, Alquione Rodrigues Pereira, de 28 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Durante uma briga, o suspeito desferiu golpes de terçado no padrasto, de 58 anos. O fato aconteceu na manhã deste domingo. A vítima está hospitalizada e corre o risco de morrer. E em Silves, as polícias civil e militar cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos endereços da região. Luiz Felipe dos Santos Ribeiro foi preso por tráfico de drogas. Com o suspeito, foram encontradas aproximadamente 400 gramas de cocaína. E a gente retorna aqui para Manaus porque a Prefeitura anunciou agora à tarde um decreto municipal com novas medidas para o transporte público da capital. A repórter Patrícia de Paulo está por dentro dessas informações e conversa com a gente agora ao vivo. Boa noite, Patrícia. Isso mesmo, Alex. Boa noite a você. E a primeira medida foi nomear, na tarde de hoje, dessa segunda-feira, aqui no Palácio de Rio Branco, no centro da capital, um interventor do Sistema Financeiro do Transporte Coletivo. O nome dele é Francisco Bezerra. Ele é amigo do prefeito Arthur Neto, mas também foi considerado aí como uma pessoa muito experiente nesse ramo de transporte. Vai funcionar assim. A partir de agora, ele tem 90 dias e ele pode ter livre acesso às empresas de transporte coletivo e ter acesso também a essa parte financeira. Ou seja, tudo que entra, tudo que sai, ele vai poder ficar a par de tudo isso. E mais, até das compras mínimas, como pneus, por exemplo, para que eles tenham uma ideia do que está acontecendo exatamente nesse sistema de transporte coletivo. Porque, segundo o prefeito, está oferecendo um serviço de péssima qualidade para um valor de uma tarifa que não condiz com aquilo que é oferecido ao usuário do transporte coletivo. E mais, essa é uma forma também que o prefeito achou de saber por que os funcionários estão sempre com problemas para receber os seus salários. Então, dessa forma, vão ter aí uma forma de saber como tudo está acontecendo e vai poder trazer o seu parecer a partir de 90 dias para o prefeito de Manaus. Aí acontece assim, as empresas que não se enquadrarem naquilo que o prefeito quer, ele já falou, inclusive, que pode sair de Manaus. E tem duas empresas que já têm interesse em circular aqui com o seu transporte coletivo pela cidade. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Patrícia, pelas informações. A gente segue agora, vamos mudar de assunto. Falamos de transporte público, vamos falar sobre esporte. Depois de uma vitória histórica, o Manaus Futebol Clube está se preparando para enfrentar o Jacuipense lá na Bahia. Apesar de garantir a vaga na Série C do próximo ano, o time amazonense agora quer mais. Briga por um espaço na final da Série D. Com seis anos de atuação, o Manaus FC comemora a vitória histórica de 3 a 0 sobre o Caxias do Sul. Fiquei impressionado com o comparecimento do público que prestigiou esse evento, né? Foi o Manaus passar para a Série C do Campeonato Brasileiro. Para o presidente do clube, esse é o momento de resgatar o futebol amazonense, que estava há 20 anos sem ter um time na Série C. Ano passado, tinham 10 mil pessoas na colina, torcendo pelo Manaus. Lotação máxima da colina. Mas Deus quis que os amazonenses pudessem compartilhar desse sonho, que é meu e do Giovanni, da nossa família, quando nós fundamos o Manaus, de colocar o Manaus no acesso, colocar o Manaus numa expressão do futebol brasileiro. Foi bacana o jogo. Depois de 20 anos, o time amazonense conseguiu se fazer? Certeza, absoluta. Eu gostei, foi lindo, lindo, lindo o jogo. O presidente espera que a vitória viabilize mais investimentos para o futebol amazonense. Mas eu espero que agora possam aí as pessoas se envolver mais e procurar o Manaus para dar aquele apoio, porque a Série C é uma competição mais difícil, precisamos de mais investimentos, senão a gente bate lá e volta. E eu não quero voltar, eu quero subir, eu quero sonhar mais alto. Então vai precisar de mais reforço. E tendo reforço, tendo um time bom, a galera vai. E com a torcida, aqui nenhum time vai perder com a torcida. O desafio agora é a semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D. O adversário é o Esporte Clube Jacuipense, no estádio Riachão do Jacuípe, na Bahia. Para frente, Manaus. E o Jornal e o Tempo fica por aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite, até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.